Um homem é suspeito de aplicar golpes e em São Paulo ele venderia ingressos que não existem para shows e viagens. Um grupo caiu na conversa do empresário, pagou caro para entradas no show da banda Coldplay e os ingressos, é claro que não chegaram. Põe no ar, por favor. Quando viu pela rede social que ainda dava tempo de comprar ingressos bem perto do palco do Coldplay, este fã da banda inglesa não teve dúvida, encomendou seis. Como era uma pessoa que a gente sabe que já trabalha com shows fora do país, dentro do país, tem uma agência de viagens, eu achei que estaria tudo correto, não tinha problema nenhum. A data do show em São Paulo foi se aproximando e nada dos ingressos. O falso vendedor só enrolava. Aí o comprador teve certeza, era um golpe. Quando passaram dez dias ele não entregou os ingressos, falou que talvez houvesse um problema nos correios, aí eu comecei a desconfiar. Fui checar algumas informações na polícia e vi que ele já tinha um outro boletim de conhecimento por estelionato. As vítimas então passaram a se falar pela internet e encontraram dezenas de pessoas na mesma situação. Eles afirmam que todos foram lesados por Rodrigo Fernando Bittar Pérez, que na rede social exibe fotos nos Estados Unidos, como esta ao lado de um helicóptero. Este não é o primeiro golpe envolvendo Rodrigo Bittar, o homem que desta vez se passou por vendedor de ingressos de grandes shows, como o que aconteceu aqui na última quinta-feira, atuava também como agente de viagens internacionais. Rodrigo sempre usava a mesma tática, pouco aparecia e atraía as vítimas pela internet. Rodrigo é investigado por outros crimes. Neste, segundo a polícia, ele vendeu dois pacotes de viagens para os Estados Unidos por pouco mais de 20 mil reais. Mas tudo não passava de uma farsa. O mínimo que ele tem que fazer é colocar a cara e dar uma explicação para todo mundo que comprou com ele. Olha, nossos produtores localizaram Rodrigo, na Áustria. Ele afirma que não é estelionatário, mas que a empresa dele passa por dificuldades financeiras. Disse ainda que não reembolsou os clientes porque eles entraram na justiça contra o rapaz. E aguarda o trâmite legal para resolver esse problema. Vamos direto para o helicóptero da Record? E se eu vou te falar, esse lombarde mesmo de férias, não quer dar moral para o nosso comandante. Hamilton, mais o Ligeirinho do Povo. Conta como fica o tempo hoje em São Paulo. Diz que vai chover porque eu não aguento mais essa secura aqui em São Paulo, Ligeirinho. É, vai chover, mas a gente só precisa saber se vai chover lá no seu bairro. Porque a chuva chega no final do dia de forma esporádica, assim, de forma bem espalhada. E não tem os bairros definidos onde essa chuva vai ocorrer no final do dia. No mais, o Zecão vai mostrar agora, vai mostrar o talento dele. Vai, Zecão, mostra o céu para o pessoal ver como é que está. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, comandante Hamilton, o melhor do ar. Bom dia, Mário Augusto, o homem da voz aveludada. O céu começa com... O dia começa com bastante calor, até um pouco de névoa durante a manhã. Mas essa névoa se dissipa com a chegada do sol, mínima de 20, máxima de 31. E no final da tarde, como eu te disse, bate chuvas isoladas nesta segunda-feira. Obrigado, Ligeirinho. Olha, foi morto um policial esse fim de semana em Guarulhos, na Grande São Paulo, hein? Daqui a pouco eu vou trazer as informações. Mais um policial executado aqui na Grande São Paulo. E após a morte de três PMs em todo o estado, em menos de uma semana, apenas um suspeito foi preso até agora. Em todos os casos, os crimes foram cometidos na frente das famílias. Aliás, esse fim de semana também no município de Rosana, acho que é Rosana, aqui no interior de São Paulo, um policial a trabalho foi morto com um tiro na cabeça. Tá uma confusão, é preciso punir melhor esses bandidos que atacam os nossos policiais. Põe no ar a reportagem. Ao primeiro sinal das viaturas, policiais se aglomeram em frente à delegacia que investiga o crime organizado. Solucionar assassinatos de policiais é sempre uma questão de honra para as corporações. O crime foi nesta rua, da zona sul de São Paulo. Os dois criminosos mandaram o policial, que estava sem farda, descer do carro. Ele, a esposa e a filha foram até a calçada. O assaltante, que vasculhava o veículo, encontrou um revólver. Neste momento, o policial foi executado na frente da família. A senhora escutou a esposa dele gritando para o socorro e a gente foi ver e ele já estava no chão. Gilberto estava na polícia militar havia sete anos. Apesar da folga, ele tinha um curso de especialização para fazer, mas decidiu faltar para levar a filha de apenas três anos ao médico. Foi nesse instante que ele e a esposa foram surpreendidos pelos assaltantes. O soldado Gilberto Cardoso foi morto com tiros da própria arma, encontrada com Raí e Lucas, que na entrada da delegacia negaram participação no crime. Mas minutos depois, os suspeitos deram outra versão. Na hora que eu tomei a arma dele, que aí eu fui de um tiro nele e ele caiu, fui dos outros. Também este policial civil foi morto com tiros de fuzil no litoral paulista, de novo na frente da mulher e de um filho. Uma quadrilha roubava o dinheiro de caixas eletrônicos quando o investigador passava pelo local e foi surpreendido. A gente não sabe o que fazer, porque o medo é constante de todo mundo. Outro policial militar foi vítima da violência. O cabo Reginaldo Godói, de folga, foi assassinado a caminho de uma pescaria com um filho, que ele mandou fugir antes de ser executado. Só neste início de ano, 24 PMs foram mortos por criminosos em São Paulo. Ano passado inteiro, foram 64. Direto para o helicóptero da Record, comandante Hamilton vai sobrevoando a maior cidade do país que vai acordando. Toca o galo para São Paulo, toca o galo. Alô, meu povão da Zona Leste. Alô, meu povo querido Zona Sul. Alô, você que está na Zona Oeste e na Norte. Que bom que vocês estão acordando e já ligando a televisão aqui na Record, porque até as 9 horas da manhã, tudo o que aconteceu durante o fim de semana, à noite e na madrugada, você sabe primeiro na Record. Mistério. Agora sim, a reportagem. O policial que foi executado na frente de uma padaria aqui em Guarulhos, na região metropolitana. Dois criminosos chegaram atirando sem falar absolutamente nada, o que intrigou ainda mais os investigadores desse caso. Guarulhos está na Record. Põe no ar. Nas imagens de circuito, é possível ver o momento em que o policial militar conversa com uma comerciante. Rapidamente, os dois bandidos chegam já atirando no policial. Foram mais de cinco disparos. O cabo da PM, Miguel Lopes, de 47 anos, chegou a ser socorrido para este hospital, mas não resistiu. O crime aconteceu nesta avenida movimentada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Esta comerciante estava trabalhando quando ouviu os disparos. Foi muito rápido. Eu não... Eu só vi as pessoas correndo mesmo, quando eu vi já tinha acontecido. De acordo com testemunhas, o policial parou neste comércio para comprar sorvete. E acabou conversando com algumas pessoas que ele conhece. Até mesmo porque o cabo Miguel morava aqui na região. Foi quando os dois bandidos chegaram armados. E, covardemente, atiraram no policial que não teve tempo de se defender. Depois do crime, eles fugiram nesta direção, onde há uma comunidade chamada Sítio São Francisco. A polícia chegou a ouvir algumas testemunhas aqui do bairro, que contaram que os dois criminosos chegaram a pé e foram embora da mesma forma. A comerciante que estava ao lado do policial já foi ouvida pela polícia. Nós tentamos falar com algumas pessoas do bairro, mas o que prevalece ali é a lei do silêncio. Miguel estava há 27 anos na corporação e trabalhava na parte administrativa. Através das imagens de segurança, a polícia irá fazer um retrato falado para tentar identificar os assassinos. Chegam agora novas informações de ataques a policiais em São Paulo. Vamos abrir a janela para todo o Brasil, porque já que tem reportagem, já tem reportagem do caso. Olá, muito bom dia a você de qualquer parte do país. Três policiais que estavam de folga foram atacados quando transportavam malotes de dinheiro. O crime aconteceu numa rodovia perto de Itu, no interior de São Paulo. Um policial morreu, os bandidos fugiram com parte do dinheiro. A reportagem é inédita. Vamos ver. O carro onde estavam os policiais ficou com 35 perfurações e os bandidos usaram armamento pesado. Os peritos recolheram pelo menos 20 cápsulas de fuzis de dois calibres. O ataque aconteceu por volta das nove e meia da noite, no quilômetro 15 da rodovia Arquimedes-Lamoglia, em Itu, no interior do estado. Quem dirigia era o cabo Marcelo Gomes Pires, de 42 anos. No banco do passageiro estava o sargento Ariovaldo Roberto de Barros, de 51, e no banco traseiro o sargento Jorge de Paula, de 46 anos. Os três estavam de folga e saíram de Itu com dois malotes de dinheiro, que seriam entregues em uma empresa de Sorocaba, cidade vizinha. Os PM seguiam pela rodovia, quando os bandidos se aproximaram em um carro branco e começaram a atirar por trás. Quando o policial parou o carro no acostamento, os criminosos continuaram atirando pela lateral. Em seguida, o bando parou o carro cerca de 15 metros à frente, desceu e fez mais disparos. O sargento Jorge foi atingido por pelo menos quatro tiros e morreu no local. Durante o tiroteio, os dois policiais que sobreviveram desceram do carro e correram por cerca de 50 metros. Eles ficaram escondidos, bem aqui no meio do mato. O cabo Gomes deitou aqui, ferido nas costas. Já o sargento Barros foi mais longe. Ele ficou escondido numa mata, a cerca de 50 metros aqui deste ponto. Eles ficaram escondidos por cerca de 15 minutos. E durante esse tempo, ouviram outros três disparos. Uma das hipóteses é de que os bandidos perceberam que o policial que ficou no carro ainda estava vivo e o executaram. Durante esse tempo, eles ligaram para a polícia e só saíram aqui do mato quando perceberam que os criminosos já tinham ido embora. O cabo Marcelo Gomes Pires levou um tiro nas costas e está internado na Santa Casa de Itu. O estado de saúde dele não foi informado. O único que não se feriu foi o sargento Ariovaldo, mas foi por pouco. Os dois tiros que atingiram a coluna do carro passaram a centímetros da cabeça dele. Abalado, o policial não quis gravar entrevista. No porta-malas do carro, os peritos encontraram um dos malotes. O outro foi levado pelos bandidos. A quantia não foi informada. Havia ainda R$ 530 fora do malote e duas pistolas dos PMs. Os bandidos ainda não foram identificados. O cabo que morreu trabalhava na cidade de Jumirim, na mesma região. Ele deixou duas filhas. A rastão na rodovia Anchieta tem roubo e ônibus queimado. O veículo ficou em chamas, atravessado na pista, na altura do quilômetro 26. Tudo aconteceu ontem à noite. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes para todo o povo de São Paulo e do Brasil. Tentativa de assalto a ônibus de turismo deixa 11 mortos. Subiu para 11, portanto, o número de mortos nesse assalto. Os ladrões são os piratas do asfalto. Ao tentar escapar dos criminosos, o motorista perdeu o controle da direção. Bateu contra uma árvore. Eu estou recebendo novas imagens dessa tragédia. Imagine só. Um ônibus que é do interior de São Paulo para o Paraguai. No meio da viagem é interceptado por esses bandidos. E a viagem termina em tragédia. Corretora de imóveis é morta dentro do carro. Crime é mistério para a polícia. Ela tinha acabado de sair de casa e iria encontrar uma outra pessoa que ninguém sabe quem é. Daqui a pouco os detalhes desse caso aqui no programa do povo. E bandidos invadem um ônibus e atiram na direção de várias pessoas. Um passageiro acaba atingido. No desespero, vítimas se jogaram do veículo em movimento. Daqui a pouco todos os detalhes aqui na Record. Me dá o helicóptero ao vivo. Me dá o helicóptero ao vivo. Uma morte agora, hein? Uma morte agora. Já tem carro do Corpo de Bombeiros. Já tem carro da Polícia Militar também aqui em São Paulo. São imagens ao vivo do nosso comandante Hamilton. Calma, Hamilton. Eu vou para o intervalo e volto na sequência com você com as informações ao vivo. Me aguarde. Muito bem. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso balanço. Um atropelamento com morte em São Paulo. Comandante Hamilton. Pois é, Bate. Estamos acompanhando aqui na zona sul de São Paulo. Do lado... Bom, seria do lado. Bem próximo aqui ao parque... Ao zoológico como referência. Essa pessoa foi atropelada entre duas faixas. Duas faixas de pedestre. Foi atropelada pelo ônibus por volta das 5 horas e 40 minutos. Você vê que o resgate chegou no local. Fez. Tentou. Fez de tudo. Mas infelizmente ele acabou falecendo no local, Bate. Que tristeza. Vamos direto com a nossa Salsi Lima, que está driblando o trânsito de São Paulo. Tentando, né, Salsi? Porque hoje muita gente já na rua a essa hora. Oi, Bate. Olha, nesse momento nós estamos aqui na rua William Spears, aqui na região da Lapa. Vamos mostrar que aqui teve a redução de velocidade. A gente vai passar um pouquinho em frente a esse ônibus. Justamente nessa área aqui, que circula muita gente, principalmente também perto de escolas. Velocidade reduzida para 30 quilômetros por hora, Bate. 30 quilômetros por hora. Tranquilo. Por aqui, nesse momento, já conto com a CT, 10 quilômetros de congestionamento. Viu, Bate? A maioria nesse eixo norte-sul e na Avenida dos Bandeirantes também, Bate. 30 quilômetros por hora. Eu vou te contar. Essa prefeitura não sabe mais o que fazer para tirar dinheiro do povo. Obrigado, Salsi. Seguranças imobilizam paciente do lado de fora de um posto de saúde. Vou direto para Brasília com o Juliano Cartacho, que tem as informações. O rapaz, pelo jeito, teve um surto, não é isso, Juliano? Isso mesmo, Bate. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em todo o Brasil. São duas as versões, viu, Bate? A dos pacientes que aguardavam atendimentos por horas já no hospital. Dizem que esse rapaz estava cochilando, cansou de esperar atendimento, estava cochilando no banco do pronto-socorro. Quando ele acordou, ficou nervoso e teve que ser contido por quatro seguranças. Você vê as imagens aí. Já a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse, não, não foi nada disso. Era um morador de rua que tinha entrado no hospital para dormir nos bancos da emergência. Acordou desorientado, teve esse surto e precisou ser contido pelos seguranças. Nossa equipe, Bate, conversou com várias pessoas que esperaram até nove horas por um atendimento nessa unidade de pronto atendimento lá no Núcleo Bandeirantes. Dizem que é comum por lá faltarem médicos e enfermeiros. Segurança não falta não, viu, Bate? Tem um monte. Tá certo, obrigado, viu? Obrigado pelas informações, Juliano. É o que a gente queria ver, mais médico, mais enfermeiro. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto nos hospitais aí do Distrito Federal. Não só daí, mas também como de todo o Brasil. Obrigado. Atenção para a notícia inédita da noite. Um grupo de criminosos atravessou um ônibus na Via Anchieta. Dá imagem, por favor. Você de todo o Brasil que vai chegando agora comigo aqui na Record, acompanha a imagem. O bandido atiou fogo no veículo e fez um arrastão numa das principais rodovias que cortam São Paulo. Aliás, ligam São Paulo ao litoral sul do estado. Pode encher a tela do Brasil. As imagens feitas por celular mostram o ônibus em chamas e atravessado na pista. O veículo foi incendiado no quilômetro 26 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, sentido capital. Segundo testemunhas, quando o motorista parou no acostamento para deixar um passageiro, quatro bandidos invadiram o ônibus e obrigaram o motorista a atravessar o veículo na pista. Em seguida, eles forçaram todos a descer e colocaram fogo. Na sequência, os bandidos começaram a praticar assaltos. Clever e Diana seguiam de São Bernardo do Campo para Arujá, na Grande São Paulo, e ficaram presos no trânsito que se formou na rodovia. Eles não foram roubados, mas conversaram com uma testemunha que presenciou o roubo de outro carro. O Clever e a Diana estavam me dizendo que, quando os bandidos se preparavam para roubar o segundo carro, uma viatura da concessionária que administra o trecho se aproximou. Eles, então, viram o giroflex ligado, acharam que era uma viatura da polícia e acabaram fugindo. Mas as pessoas ali narraram alguma coisa a mais, disseram que houve tiros ali. O que essas pessoas disseram para você, Igor? Então, o que disseram para a gente lá é que, quando desceram do ônibus que estava atravessado no meio da pista para os carros não passarem, acho que desceram atirando, parece que meio que uma forma para poder assustar as pessoas para que não descessem dos carros para eles poderem tentar roubar as pessoas, né? Segundo o que disseram para a gente lá. Atiraram para cima? Isso, segundo o que disseram, foi para cima. A polícia fez um patrulhamento pelo local e chegou a abordar algumas pessoas, mas nenhum suspeito foi preso. O trânsito ficou complicado na região e só se normalizou depois que os bombeiros apagaram o fogo. O ônibus pertence a uma empresa de turismo que vinha do litoral para São Paulo. Segundo a polícia, o motorista do ônibus foi o único que prestou depoimento. O motorista do carro, que foi assaltado, não prestou queixa. Vamos girando o noticiário de São Paulo e do Brasil. Criminosos assaltam policial militar dentro de um bar. Eu vou direto ao Rio de Janeiro com a Carla Chaves. Ele reagiu, um cliente acabou baleado. É isso, Carla? Bom dia. É isso, Bate. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse cliente foi identificado como Anderson Santos, de 32 anos, e as câmeras de segurança do bar flagraram parte da ação dos criminosos. Através da imagem, é possível ver o momento em que o assaltante entra no bar em Cascadura, na Zona Norte, rende dos clientes que estão perto do balcão, olha para o lado de fora, se assusta e acaba atirando. O que ele viu do lado de fora, segundo a polícia, foi justamente o momento em que o PM reagiu à tentativa de assalto dos outros três integrantes da quadrilha. Os bandidos, depois disso, conseguiram escapar. O Anderson acabou morrendo e, segundo a PM, um dos criminosos também foi baleado. E agora, eles estão sendo identificados pelas imagens das câmeras de segurança. Bate. Que loucura, não é? Aliás, se o policial não reage também, o bandido acaba cometendo atrocidades. Aliás, está demais essa perseguição de bandidos contra os nossos policiais, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Obrigado, Carlinhos, aqui, pelas informações. Vamos girando os repórteres da Record por todo o Brasil. Cambistas são presos com dezenas de celulares e óculos roubados. A voz do Balanço, em Goiás, nosso Alisson Lima. Os produtos foram roubados de uma festa de universidade. É isso? Bom dia. Olá, Bate. Bom dia para você e para todos ligados da Record. Sim, em uma dessas festas eletrônicas que reúnem milhares de pessoas, essa festa foi promovida na cidade de Alfenas, interior de Minas Gerais. Só que os campistas saíram de lá com vários aparelhos celulares roubados e iam para Brasília. É, foram flagrados pelos homens da Polícia Rodoviária Federal, na região de Catalão, lá na BR-050, com 62 aparelhos roubados, Bate, e também 6 óculos, todos de marca e muito caros. Eles confessaram para a Polícia que não roubaram, não, e sim que compraram de uma outra pessoa lá na cidade de Alfenas, logo após a festa. E queriam revender numa feira lá no DF, uma feira famosa na cidade de Ceilândia. Enfim, só que a Polícia já prendeu os três, estão lá já na delegacia e devem responder pelo crime de roubo e também de receptação de produtos roubados. Valeu, Alisson. Valeu, Alisson. Obrigado pelas informações. Um abraço ao povo de Goiás. A Polícia analisa imagens de câmeras de segurança que devem ajudar a Polícia a esclarecer a morte de um estudante. Ele foi agredido por dois policiais militares na saída de uma casa noturna. Veja os detalhes na reportagem que chegou agora. O vídeo, feito por um cliente da boate, mostra o universitário já caído, inconsciente na calçada. Se ninguém fizer isso aqui, ele vai morrer mesmo. Ele não estava respirando. Os amigos tentam os primeiros socorros, mas não adianta. Uma delas chega a passar mal ao ver o colega morto. O estudante de direito Cristiano Nascimento tinha 22 anos. Agora a vida do meu amigo não volta mais, mas o que eu pude fazer, eu fiz para ajudar. Cristiano foi espancado até a morte por dois policiais militares que estavam de folga na boate. Jônatas do Carmo tem 27 anos, Jonas Martins tem 28 e inclusive responde por outro assassinato. Este delegado ouviu os soldados por quase duas horas. Houve uma sequência dos entendimentos. E esse desentendimento foi parar na rua, em via pública, um dos PMs afirma que foi agredido e aí revidou. Por enquanto, não vai divulgar as imagens das câmeras de segurança. As imagens demonstram que um dos autores já tentou agredir a vítima dentro da boate. A corrigedoria da polícia militar esteve na boate. Os soldados podem ser expulsos da corporação. No velório de Cristiano, amigos inconformados. Que a justiça dos homens seja feita e principalmente a justiça divina, que essa aí não falha.